Música Olá Sobrevencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais um No Fio da Navalha O quadro aqui do portal Sobrevencialismo onde nós cortamos os assuntos ao meio Mas hoje nosso assunto é um pouco mais sério Hoje nós não vamos avaliar os assuntos que foram cortados Na verdade nós vamos avaliar aquilo que os corta Se você não está sabendo, nós fizemos um vídeo sobre a faca Force Coyote da Invictus Esse modelo aqui no sábado passado E por alguma razão muitas pessoas entraram nesse vídeo e começaram a criticar o vídeo Dizendo que a gente estava falando que a faca era boa quando não era Criticando a nossa possível veracidade, a nossa honestidade, aquela coisa toda Então em vez da gente simplesmente apagar esses comentários como muitos canais fariam Nós não, nós vamos sentar aqui e vamos discutir sobre esse assunto Hoje você vai entender o que que passa na nossa cabeça, na cabeça da nossa equipe inteira Quando a gente escolhe cada um dos itens pra fazer review A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte Não adianta fazer review de itens perfeitos se ninguém pode comprar esses itens Entenda que seria lindo trazer aqui uma faca de dois mil reais feita com aço sei lá do que Que quebra até parede Seria, com certeza Mas quantos de nós brasileiros que tem uma vida normal, digamos assim Vão ser capazes de comprar um equipamento como esse? Muitos poucos, não é verdade? Não é à toa que a gente tem feito reviews de itens que são acessíveis ao público Olha só que interessante Aqui no sobrevivencialismo nós nos importamos com a palavra custo barra benefício Ou seja, o quanto você vai investir e o quanto você vai ter em troca pelo valor investido naquele equipamento Então o que que eu quero dizer com isso aqui? Não adianta mostrar uma faca de 500 reais se somente 1% do nosso público pode comprar essa faca Se não você entra no vídeo, vai lá ver uma faca de 500 reais Pô, que faca linda, maravilhosa E aí quando você vai ver o preço dela, você simplesmente não pode comprar ou desanima da prática sobrevivencialista Porque é um negócio que tá fora da sua realidade Então aqui no sobrevivencialismo a gente foca nisso, custo-benefício Se eu paguei 20 reais num canivete e ele valeu os 20 reais investidos Ótimo, é um ótimo produto Então entenda que existe um mito aqui quando a gente fala de produto bom e produto ruim O produto ruim é aquele que não vale o valor pago, tá? Se eu comprei um canivete porcaria por 20 reais e ele faz o trabalho que ele deveria fazer Foram 20 reais muito bem pagos Se eu pago 500 reais numa faca e ela faz o trabalho de 500 reais Também é uma ótima faca Não se prenda a especificações Porque quando você se prende as especificações técnicas do produto Você é óbvio que vai subir o preço ali no poder de compra Você só vai poder comprar itens caríssimos quando você se prende as especificações Então a gente não pode ficar preso a essas questões Eu vou dar um exemplo bem simples aqui Ô Anderson, você pode dobrar pra mim o shed? Olha só, esse aqui é o canivete shed É um canivete que eu gosto, eu carrego na minha carteira Até mostrei ele no vídeo do EDC É um ótimo canivete pra você cortar, abrir caixa, fazer coisinhas, descascar maçã, seja lá o que for Mas vamos aplicar nele a teoria da especificação, tá? Eu quero que isso aqui seja bom, que isso aqui vale o dinheiro que eu pago Então ele tem que ser no mínimo um metal SV30 E além disso ele tem que também, olha só Ele tem que aprender que eu tenho que conseguir cortar uma madeira com ele Então vou lá, ó lá Quebrou Agora me diz O canivete é ruim? Ou obviamente é o teste e a expectativa que está inapropriada? Entenda que cada material tem um limite associado ao custo dele De nada adianta esperar que um material de 20 reais como um canivete shed vai performar como um macabar de 500 reais E eu vou alentar, eu desculpa se eu vou ofender alguém agora, mas eu preciso dizer isso Olha só, se você quebra o seu equipamento, a culpa, na maioria das vezes, quando não é um erro de fabricação, é sua Foi você que não respeitou os limites desse equipamento Essa que é a grande questão aqui Então entenda que todo equipamento tem serventia mediante o custo que você coloca nele E além disso, eu vou agora colocar outro mito em discussão aqui, tá? Júlio, mas isso aqui é chinês, não presta Olha, eu tenho uma novidade pra você 90% do que você usa no seu dia a dia hoje é chinês, tá? Isso quer dizer que a maioria das fábricas, tendo marcas boas ou ruins, fabricam seus produtos na China A diferença é que marcas como essa aqui desenvolvem os seus produtos no Brasil Enviam para a China, selecionam as matérias-primas que vão fazer o produto ficar legal Então fabricam lá Isso quer dizer que isso aqui não é muito diferente de outro produto de boa qualidade Só porque é fabricado na China não quer dizer que é ruim Quebrem este padrão de pensamento, tá? Então entenda aqui, olha só, já falei de dois pontos importantes Não existe produto ruim, existe produto com baixo custo-benefício E não se atenha aonde o equipamento foi fabricado Compreenda se ele faz ou não a função Além disso, eu também tenho que dizer o seguinte Tudo bem, não é o melhor aço? Não, não é o melhor aço Mas vale o valor que paga e fez o trabalho, não fez? Eu cortei lá 10cm de madeira com essa faca aqui e não tive problema nenhum Então a grande questão é, até que ponto vale a pena Ficar alucinando pensando em todos os pequenos critérios que cada ferramenta tem que ter Eu conheço vários caseiros de fazenda que estão há 10 anos trabalhando com facão Tramontina de 15 reais Por que é que você precisa ficar criticando um facão como esse? Não precisa A questão é, foque nas ferramentas que fazem o trabalho que você precisa Acabou, ponto final, tá? Outro ponto que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, pessoal Muitas pessoas estão criticando essas novas empresas que estão surgindo Dizendo que são só chinesas e lá 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 Olha só O mercado tem que começar por algum lugar, tá? Não adianta pegar, por exemplo, vamos colocar aqui como exemplo a Invictus, tá? Não adianta pegar a Invictus que tem um ano e meio de mercado E querer comparar com uma S, com uma Kabar lá dos Estados Unidos Com uma Gerber dos Estados Unidos Porque são empresas que estão anos luz à frente da realidade do Brasil Então a questão é, se nós não apoiamos essas marcas aqui agora Nós nunca teremos equipamentos daquele padrão aqui no Brasil As marcas aqui tem que começar de algum lugar As empresas aqui começam com produtos como esses, mais simples Para ver como o público reage E a partir daí desenvolve produtos mais complexos para que a gente possa comprar também Então esse é um mercado em crescimento E se a gente começa a desdenhar esse mercado desde agora Nós nunca teremos coisas boas Então aprenda a valorizar o que é brasileiro, o que é desenvolvido aqui pela gente E só para deixar claro o seguinte Não estou dizendo aqui que equipamento bom não deve ser comprado Muito pelo contrário É aquela velha história de que o bolso é o seu guia, certo? Eu particularmente acho fantástico Se eu colocar um Uno e um Jeep Wrangler Rubicon um do lado do outro É óbvio que o Jeep Wrangler é melhor Eu tenho dinheiro para comprar? Não tenho Então eu compro o Uno Essa que é a sacada Não tem por que eu ficar alucinando pensando em comprar o melhor carro do mundo Eu compro aquele que eu posso comprar e que vai fazer o trabalho A mesma coisa se aplica a facas, a mochilas e tudo mais Então a questão é, senhores Chega de falar Na verdade, eu só queria esclarecer isso para vocês Explicar que aqui no Sobrevivencialismo nós queremos ser uma ponte Entre o fabricante e o usuário final Nós queremos mostrar as novidades que chegam no mercado Desde as mais baratinhas até as mais complexas Para que você aí, se você tem grana ou não Você não vai ficar de fora Porque você vai poder comprar o produto que for dentro da sua faixa de preço, tá? Então no mais, eu espero que você tenha gostado Eu confesso que isso aqui foi mais um desabafo Mas que precisava ser feito Nós não somos mercenários, capitalistas e iluminatis reptilianos, não Na verdade, nós só estamos aqui para fazer um trabalho Que vai facilitar para que você fique mais preparado Então eu espero que você tenha gostado Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que nós conversamos aqui agora E no mais, eu fico por aqui Eu sou o Júlio Lobo E esteja preparado